O que foi? Ah, probleminha aqui, ó. Probleminha. Não é a regulagem do rádio? É. Ah, tá. Vou tentar aqui, né? Ah, sim. Porque se o servo não estivesse funcionando, ele não fazia nada. Então deve ser o rádio. Ou então, link escapando. Riquinho da hora, né? Cara, eu vou dizer uma historinha pra esse senhor. Quando eu ia na galeria do rock, tinha um cara que vendia umas guitarras lá. As guitarras eram um lixo. Sabe o que é? O lixo do lixo, do lixo, do lixo. Ele começava a tocar, ele tocava Led Zeppelin, Hendrix, maravilhosamente bem, lindo, fantástico. O cara comprava a guitarra. Ah, tá vendo? Entendeu? Você vende o que ela faz, não o que ela é. Você vende, a publicidade era ele mesmo, entendeu? Ele se vendia. É, lógico. Como ele tocava muito bem, o cara acreditava que ia poder tirar a mesma coisa. E o cara vendia a guitarra. A mesma coisa aqui, o stickzinho aqui. Aham. É o cara que voa bem. É o cara que voa bem. Stickzinho é simplesinho. Tá na planta, acabou. É aquela coisa. Não é especial. Não é específico, né? É. O cara que é especial é o que tá voando ele. Que voa bem e tal. Agora, se for um cara que não sabe, ele já vai pro muro. Olha aí. Tá vendo? Foi punk. Sabe que ele tá com cabo treino, né? Tem um aprendendo e o outro salvo. Será? Quem é que tá voando? Então não é Maurício. Não, eu não sei o que não. É, eu sei o que é isso. 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 Eu sei o que tem que ser bom. Eu sei o que é uma opção, não é que você arremessa de petróleo, essas coisas. Não, eu sei o que é isso. Aqui ele tem a arena também, eu pensei que não tinha. Sei. É. Quem que tá pilotando esses tics? Eu não consegui fazer o balé. Não sabe? É os dois ali, ó. É, não. Até hoje o balé. Até hoje o balé. Ah, isso aqui. Sabe um pouquinho. Não, vamos deixar. Na hora que parar o ventre, vai ficar até. Eu espero daquela parada. Obrigado. Bateu no chão? Assusto que eu levei, meu. Foi alto. Olha o barulho desse motor. Não tá legal, não tá? Falou? Balanciado. E aí... E aí... E aí... E aí... É que nesse aqui dá para ver pelo menos onde o avião está. Agora, acredite ou não, se às vezes você usa umas telas aí, cara, que fica invisível, você não vê nada. Mas tá lá, o negócio tá lá. Tá lá, mas você não consegue enxergar, você fica só apontando e tentando ver se acerta. Entendeu? Eu acho que tem a ver com o negócio de velocidade e movimento, eu acho. Pode ser. O equipamento tem muita velocidade de movimento. E no fixo. Mas acontece isso, já vi, e câmera enfocada. É, às vezes isso aí faz um serviço melhor do que uma puta de uma câmera. Acontece, eu vi isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.